Olá a todos, bom dia, meu nome é Vasco Fechada, obrigado pelo convite, antes de mais, principalmente ao Pedro Silva da To Be Forest e ao Nuno Rico da Navigator pela oportunidade de poder estar presente aqui nesta conversa sobre cogumelos aqui na Faseco hoje. Isto é uma gravação, porque é possível que tenhamos problemas técnicos mais tarde e é possível que não possa fazer esta apresentação ao vivo, portanto, para que estejamos cientes é uma gravação e vamos continuar. Vamos falar um pouco da importância dos macrofungos na ecologia, no geral, vamos abordar muito rapidamente um estudo micológico que temos feito nos últimos anos no sudoeste alentejano, que se intensificou o ano passado, através de uma colaboração com a da Navigator Company e, à medida que vamos avançando nesta apresentação, vamos falando um pouco de algumas espécies comestíveis e alguma filosofia sobre também boas práticas e não só filosofia, mas também questões práticas e questões realistas e comportamentos que podemos ter sobre esta temática dos cogumelos comestíveis. Portanto, avançando, só um pouco rapidamente sobre mim, eu sou investigador na área da Fisiologia Solar, na Finlândia, neste momento, mas estou na Micologia há cerca de 20 anos, pelo menos de uma forma mais sistemática, mais séria. Comecei na Universidade de Évora com o grupo GUM, entretanto avancei para outras colaborações com diversas instituições, como o ICNF, sociedades micológicas, tanto a nível nacional como o IBERIG e também europeu, e sou presentemente colaborador da Universidade do Porto, com o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, e conto com algumas publicações de novas espécies para a ciência, uma das últimas, por coincidência ou não, está agora em processo de revisão, uma das espécies de Innocibo, uma publicação que está para este sair, o Innocibo Iberileporae, que foi nomeado em honra e em homenagem à nossa Lébrea Ibérica, porque dos vários carpofuros, dos vários frutos que observei realmente, a semelhança é impressionante e a Lébrea Ibérica, infelizmente, na minha zona, em Sesimbra, ainda existe, mas está relativamente ameaçada e há cada vez menos. Aqui ainda vai havendo, aqui em Nenhaudmira e aqui no Sudoeste, mas em Sesimbra parece que tem vindo a diminuir, portanto, talvez aqui o Innocibo Iberileporae possa ajudar a elevar a consciencialização sobre esta nossa espécie Ibérica. Muito rapidamente, o que é isto dos cogumelos, de onde vem esta palavra, do cogumelo e do fungo, basicamente, a palavra fungo vem do grego, o sfongos, que simplisticamente significa esponja e que pode ser interpretado como macrofungo, que basicamente é um cogumelo. Nas línguas mais vulgares, antigas, pensa-se que a origem da palavra cogumelo poderá ter vindo da palavra cucumo, que por sua vez significa vasilha, que se pode parecer com uma macrofungo um cogumelo, se virarmos ao contrário, pelo menos. É uma das, é uma das, dos modelos, uma das teorias que fazem mais sentido, mas pronto, é uma, é uma das possíveis origens da palavra cogumelo. Mas nas línguas locais pré-românicas não se sabe exatamente como, como os locais chamavam ao cogumelo. Uma das hipóteses colocadas por mim é o que, é a palavra tortulho, que todos nós já ouvimos e que tem um significado, em cada terra a palavra tortulho significa uma coisa diferente. Em muitas terras significa cogumelo A, em outras significa o cogumelo B, para outras pessoas tortulho é simplesmente um cogumelo, um macrofungo, mas é uma palavra interessante, é uma palavra presente em todo o território nacional com diferentes significados e que ninguém sabe bem o que é, em termos de vida, os fungos não são muito diferentes dos animais, são até bastante, são relativamente próximos e partilham muito da fisiologia e muito da biologia. A principal semelhança talvez seja o facto de, como nós, terem que digerir o seu próprio alimento, a sua própria comida. A grande diferença para nós animais é que o fungo não tem o seu estômago e o seu aparelho digestivo, não faz a digestão dentro do seu próprio corpo, entre aspas, e normalmente a digestão do alimento do fungo é feita fora do corpo do fungo. O fungo basicamente junta-se à comida e segrega químicos que fazem a digestão fora do seu corpo e quando a comida está decomposta, então avançam para ingerir a paparocca já decomposta e já digerida. É uma das principais diferenças fisiológicas, provavelmente a principal. Outra interessante é o facto de, na sua parede celular, terem um composto chamado quitina, que já podem ter ouvido, já deverão ter ouvido falar dos erotrópitos, muitos dos quais nós gostamos de comer à mesa, como marisco, portanto o egososqueleto dos erotrópitos é composto pelo mesmo material, pela mesma substância que a parede celular dos fungos. Este slide não vamos investir muito, mas é basicamente para transmitir a ideia que existem vários fungos e nós só vamos aqui abordar o dito cogumelo, ou o macrofungo que se pode assim, simplisticamente mais uma vez, equivaler ao grupo dicária. aqui convém falar, como vemos, dentro dos cogumelos, dentro deste grupo dicária, há aqui um grupo, que é o grupo das cantarelalos, como alguns já deverão ter ouvido falar do cogumelo cantarelos, que é um dos famosos comestíveis, também ocorre bastante aqui na zona do sudoeste, e é uma linhagem bastante antiga, portanto é um cogumelo que é bastante, a sua morfologia e a sua fisiologia está bastante conservada já há bastante tempo na evolução da vida, comparativamente com outros cogumelos mais típicos, o aspecto mais típico. É um grupo muito conhecido, todos os que gostam de cogumelo já deverão ter ouvido falar dos cantarelos, e muitos não têm a ideia, muitos têm a ideia de que há o cantarelos chibários, que são, há gente que chama rapazinhos, outras pessoas chamam míscaros e níscaros e outras mais variações, mas na realidade existem pelo menos três espécies, provavelmente mais espécies no território de Odmira, e das duas as mais comuns, a mais comum é sem dúvida cantarelos palanes, que vemos aqui à esquerda, que são, toda a gente imagina que seja a mesma espécie com cantarelos chibários, mas é diferente, e como tal também têm características diferentes, não só em termos de morfologia, mas provavelmente sabor à mesa também. É uma opinião pelo menos tida por várias pessoas e pela comunidade que as conhecem, especialmente a nível internacional. Outra espécie comum é a cantarelos alborrofashions, não é uma espécie com tão pálida, entre aspas, como palanes, não têm uma poruína, aquele pó mais branco, a cor do imenóforo, que é aquela parte das lâminas, que neste caso não são lâminas, mas aquela parte de baixo do chapéu, é diferente de uma espécie para a outra, e ocorrem terrenos muito mais alquilinos do que cantarelos palanes. Cantarelos palanes é possível encontrar em terrenos mais acídicos, e há cantarelos alborrofashions em terrenos mais calcários, na Arrábida, mais a norte, aparece com alguma frequência, aqui nesta zona, aqui em Odemira, onde os calcários são mais raros, e o xisto é mais comum, e os solos são mais ácidos, é muito comum encontrar-se cantarelos palanes. Assim, muito rapidamente, falar dos principais tipos de trofismo, nos cogumelos, ou seja, da forma como os cogumelos se alimentam e participam na ecologia, na natureza, há três grandes grupos principais. Do lado direito, o grupo mais comum ou mais conhecido é o grupo subpróbrio, é o cogumelo que decompõe matéria orgânica morta, pode ser tanto folhas, como qualquer coisa no solo, pode ser madeira morta também. Temos os cogumelos micorrísicos, que também são muito famosos porque formam associações simbiontes com as raízes das árvores, e dependem da saúde das árvores, e a saúde das árvores depende também da saúde destes cogumelos. E temos os cogumelos parasitas, como o próprio nome indica, parasitam outros seres vivos, enquanto vivos, em detrimento da sua saúde, para proveito próprio dessas espécies parasitas. Podem tanto parasitar árvores, como animais, como até outros cogumelos. Em qualquer um dos casos, os cogumelos, o cogumelo em si, é importante ter esta noção, para quem não tem ainda, o cogumelo em si é como se fosse apenas o fruto, como se fosse a maçã ou pera da árvore, que em termos micológicos é o micelo, é a rede micelial debaixo da terra ou do substrato, que são aquelas ramificações, aquela rede de ifas que está por baixo do cogumelo. Portanto, o cogumelo em si não é o indivíduo, o cogumelo é como se fosse o órgão sexual, é basicamente o órgão sexual do fungo em si. Alguns exemplos destes cogumelos sapróbios, temos aqui à esquerda, a crinipela escabela, que compõe madeira morta, bastante comum no nosso território, cortinários triunfantes, é um exemplo típico de um cogumelo micorrísico, que se associa com bétulas, portanto, não há de ser tão comum aqui em Odemira, mas existem outros cortinários e outras espécies micorrísicas, e uma espécie conhecida, ou um grupo de cogumelos conhecidos, parasitas são o grupo de cordyceps, que parasitam artrópitos. Em termos de hábitos, ou em termos de grandes grupos, há um grupo que é o grupo ascomicota, sem entrar em detalhe, é basicamente um grupo que expela esporos através de sacos, um pouco diferente do cogumelo mais típico, disto, e existem várias espécies. Aqui gostava de apontar aqui da lastra rosa, que também ocorre aqui neste território, e é uma espécie de chamada, entre aspas, trufas, ou tubara, algumas pessoas chamam de tubaras, que são basicamente umas batatas, entre aspas, que ocorrem debaixo da terra, e que se associam a plantas locais, como a tubarária, e outras cistáceas. Para aqueles apanhadores mais conhecedores, deverão conhecer as criadilhas, ou também quem tem como tubaras, ou enfim, há uma série de nomes que as pessoas aplicam a diferentes espécies. Não existe apenas uma espécie, existem diferentes espécies, às vezes até entre géneros diferentes, e pode ser localmente bastante apreciado em termos gastronómicos, mas as pessoas muitas vezes apanham sem saber o que estão a apanhar, e estão a apanhar espécies diferentes, mas geralmente são comestíveis, mas não quer dizer que sejam sempre comestíveis. avançando um pouco, falei dos fungos anteriormente que soltavam os poros em forma de saco, estes soltam os poros através de basílios, que é basicamente uma estrutura onde tem os poros pendurados, e as poras simplesmente caem dessas estruturas. Aqui temos as espécies de aspecto mais comuns, mas não só, existem vários exemplos, e como vêem a morfologia, pode variar apesar de serem geneticamente e filogeneticamente mais próximas umas das outras, existem diferenças morfológicas que nos fariam inicialmente pensar, ah, são coisas completamente diferentes, mas realmente geneticamente, apesar das diferenças são bastante próximas. as pessoas. Este slide serve principalmente para as pessoas terem a ideia de que, pronto, convém ter uma economia sustentável, a prática comum e o recurso micológico tem que ser gerido de uma forma sustentável, e há muito mais nos cogumelos do que comida. O cogumelo é um pouco, é importante eliminar aquela ideia de que o cogumelo na natureza, no cogumelo e não só, tudo o resto, seja lebras e tudo o resto, não estão na natureza e não estão nas florestas, apenas para nós podermos ir lá colher e comer, não é? Isso é um dos usos, é uma das possibilidades que nós temos com esses recursos, e como recurso finito que é, temos que também conservar e potenciar e explorar e inserir a nossa economia, não só a nível de gastronomia, de gastronomia, mas também de investigação, de preservação, etc. É importante ter essa ideia de que cada espécie, às vezes mesmo que próximas umas das outras, tem as suas propriedades específicas, não só potencialmente farmacológicas, ou até mesmo em termos de sabor, em termos de gastronomia, as pessoas muitas vezes apanham as espécies a pensar que é a mesma coisa, mas são espécies realmente diferentes e têm características diferentes e podem ser potenciadas na economia se forem conhecidas de forma diferente, para diferentes usos. Umas espécies podem ser mais práticas para um certo tipo de prato, outras espécies semelhantes podem ser melhores para compotas, por exemplo. Outras podem ser mais ameaçadas, menos ameaçadas, isto é tudo um conhecimento que está em falta e que é importante ter para se poder fazer uma melhor gestão do recurso. Falar agora um pouco de boas práticas, é muito comum ouvir-se falar daquele discurso ah não, mesmo que nós tentemos destruir e apanhar todos os cogumelos, isto nunca há de acabar porque os cogumelos nós apanhamos alguns e depois ainda crescem mais se for preciso e isto nunca mais acaba e já o meu avô fazia e eu já ando aqui nisto há muito tempo e isto não quer dizer nada às vezes quanto mais apanhamos melhor é, mais cogumelos há. Houve-se uma série de mitos e de conversas que normalmente são veiculados por pessoas que querem proteger as suas práticas de apanha às vezes por tradição e às vezes por gula, não sei exatamente, mas o que é facto é que existe realmente um impacto na sociedade, na ecologia e existem vários estudos que realmente apontam nesse sentido e sem querer entrar em grande detalhe, a mensagem principal é que sim, realmente existe um impacto do ser humano na biodiversidade e na quantidade de espécies que existe. voltando aqui um pouco ao que já mencionei, as pessoas há um pouco aquela conversa de às vezes quanto mais apanho mais cogumelos há, isto não quer dizer nada, fazer assim ao assado não quer dizer nada porque às vezes há sempre cogumelos e as pessoas têm um pouco essa ideia e às vezes mencionam um estudo houve um estudo ou dois estudos que fizeram onde ao longo de um X tempo, às vezes meses ou poucos anos tinham duas parcelas e numa das parcelas apanhavam cogumelos, cantarelos e na outra parcela não apanhavam cantarelos e ao fim de algum tempo foram medir a quantidade de cogumelos que havia nas parcelas e chegaram à conclusão que não havia diferenças significativas, era tudo ali mais ou menos a mesma coisa e houve até num estudo, houve até um ligeiro aumento na quantidade de biomassa de cogumelos na parcela que tinha sido sujeita à apanha e alguma das conclusões, não tanto do estudo em si, mas das pessoas, nas redes sociais e na sociedade ah, bem, não há impacto nenhum na produção de cogumelos se nós apanharmos ou cortarmos ou não sei o quê é importante ter a noção de que a biomassa de frutificação, a quantidade de cogumelos não está relacionada com a saúde do micélio debaixo da terra às vezes é precisamente o oposto, às vezes se houver uma agressão ao micélio ou se o micélio estiver pouco sustentado e pouco saudável como reação é normal em várias espécies haver uma frutificação mais intensiva do que se tivermos um micélio mais saudável depois se quiserem discutirmos isto mais a promenor mais à frente há outras boas práticas e vários mitos que temos ouvido falar mitos e depois mitos sobre mitos e depois desmistificações de coisas verdadeiras há uma confusão enorme nas redes sociais e do que as pessoas gostam de falar há coisas que são imperativas e que as pessoas têm que realmente parar de fazer uma delas é a apanha excessiva de tudo que às vezes nem sabem o que estão a apanhar mas apanham quantidades, varrem tudo por onde passam e depois partilham nas redes sociais isto come-se ou não se come, apanhei e pronto, fizeram um varreamento imprecisante a uma área extensiva e não sabem se é comestível ou não, aquilo não está sequer preparado ou cortado mas pronto, tem ali uma caça, uma apanha enorme mas não vão dar uso àquilo porque nem sabem se é comestível e mesmo que seja comestível nunca se apanha tudo na zona onde passam outra coisa é não partilharem os vossos locais de apanha na internet se vocês têm um local bom que conhecem não partilhar o vosso local de apanha não é ser ganancioso nem ser fuinha entre aspas o que vocês estão a fazer é proteger o local em si portanto, se conhecerem bons locais se forem apanhadores a conhecerem bons locais ou se forem amantes de natureza e conhecerem bons locais com muitos cogumelos não os vendam entre aspas na internet mantenham-os para vocês se quiserem levar um amigo ou outro para ver o local tudo bom mas preservem os locais e claro, ansinhos na floresta isso é praticamente proibitivo e tem um impacto devastador em todo o ecossistema tanto a nível de, não só a nível de macrofungos mas de insetos, biomassa, até animais que acabam por necessitar daquele humus portanto, isto são práticas que devem ser realmente eliminadas e depois há mitos e contramitos de que se não se deve cortar que se deve cortar aqui a mensagem principal é que deve-se impactar sempre isto é importante deve-se impactar sempre o menos possível ok? se vocês não precisarem de apanhar cogumelos para comer se não for a vossa atividade económica se vocês não tiverem a certeza do que estão ali a fazer, não conhecem bem ou seja, não convém não convém perturbar nada portanto, sempre perturbar o mínimo possível não tocar, fotografar, apreciar mas não interferir e não influenciar se não houver necessidade de influenciar a natureza se houver necessidade e se realmente conhecerem e quiserem apanhar os vossos cogumelos então o mesmo princípio aplica-se impactem sempre o mínimo possível e como já vimos mais atrás o micélio, que é o corpo principal do fungo está debaixo da terra ou está dentro do substrato e é a parte que nós não queremos perturbar imaginem que vocês têm uma árvore com maçãs e com peras e então nós queremos umas peras e umas maçãs e o que é que nós vamos fazer? vamos à árvore e vamos arrancar uma ramada só para comer uma maçã vamos arrancar uma ramada inteira para comer 4 ou 5 maçãs que essa ramada suporta é isso que fazemos é sensato ou o que nós fazemos é vamos às maçãs propriamente ditas e tiramos a maçã a partir do epedúnculo que se chama aquela portanto só a maçã propriamente dita sem tocar no ramo com os cogumelos é a mesma coisa nós não queremos interferir nem danificar o micélio portanto apanhamos os cogumelos cortando pelo pé pela parte e supostamente preferencialmente pela parte comestível do cogumelo se a maior parte do pé não for comestível nem sequer precisamos de de cortar o pé pela base podemos cortar só perto do chapéu e em algumas espécies como cantarelos que nós já vimos por exemplo que tem a tal fisiologia e a tal ramificação na evolução mais antiga que são bastante diferentes dos outros cogumelos no cantarelos está demonstrado que esse próprio esse grupo de fungos consegue produzir novos carapóforos portanto novos cogumelos a partir de uma massa de cogumelo danificado portanto se vocês não arrancarem o cogumelo se vocês cortarem esse cogumelo pode crescer outro cogumelo a partir dessa massa cortada é uma coisa que não acontece em todas as espécies mas não precisa de acontecer o que nós precisamos de fazer é realmente produzir o micélio e no caso do cantarelos temos outros benefícios porque o próprio fungo pode continuar a frutificar a partir da massa cortada outra boa prática é levarem um cesto para o campo e fazerem a limpeza dos vossos fungos logo no local não transportarem aquela terra toda que se espalha entre as lâminas e os tubos dos cogumelos portanto é logo boa ideia deixar a base com terra no solo e recolher apenas a parte que se enterra e depois fazer o resto da limpeza no caso dos dos vulgos boletos fazer um corte longitudinal logo no local muitas vezes tem bichos tem larvas e limpar essas larvas limpar tudo muitas vezes não dá sequer para transportar porque estão completamente infestados de larvas então deixa-se logo no campo e continuam a espalhar os poros e a fazer o seu trabalho como órgão sexual portanto é boa prática não só cortar mas também fazer a limpeza no local existe o mito fala-se um pouco do mito se cortarmos deixamos uma ferida aberta e a ferida aberta depois aquilo infeta o micélio são coisas completamente escabidas não existe nenhuma demonstração de que isso possa ser o caso e um corte ou uma potencial infecção pode ocorrer muito mais facilmente através da danificação do micélio diretamente do que um corte de um fruto podem mais uma vez tentar fazer a analogia com as árvores se cortarem metade de uma maçã numa árvore aquela metade da maçã que fica para trás da árvore não vai apodrecer nem matar o resto da árvore por ter sido cortada à metade muito menos provável que isso aconteça do que se partirem a ramada inteira portanto danificar o menos possível interferir o menos possível esta é a mensagem principal das boas práticas que devemos ter e reforçar mais uma vez nada de ancinhos nem de coisas em massa para a floresta e mantenha os vossos locais secretos uma das espécies comestíveis muito famosas que pode ter vindo a sofrer deste abuso com os ancinhos é o triclomo equestre que segundo muita gente e muitos relatos e minha experiência pessoal também é um pouco nesse sentido tem havido uma diminuição do número de frutificações de ano para ano é comum haver anos com muito poucas frutificações e vamos aproveitar esta espécie para sair um pouco da prática do tema das boas práticas e entrar um pouco no tema mais à frente vamos abordar mais à frente a comestibilidade que é de facto um bom comestível triclomo equestre ou não existem relatos recentes de que esse pode já não ser o caso mas há muita gente na Europa e em Portugal que ainda come triclomo equestre a questão não é simples se quiserem debater isto mais à frente podemos debater mas o facto é que podem haver realmente diferentes espécies na Europa e os relatos de envenenamentos podem ter a ver com esse facto de haverem mais de uma espécie pode ter a ver com variabilidade regional em termos de toxinas pode ter a ver com a propensão pessoal de cada indivíduo e podem ver há várias questões que podem influenciar mas de facto existem relatos existe ciência a demonstrar que triclomo equestre pode realmente ser ser nefasto para a saúde e até causar mortos eu não vos quero amassar muito com números e gráficos mas falar muito sucintamente dos resultados principais obtidos no estudo que temos realizado no sudoeste alentejano ao longo dos anos cerca de talvez em 2019 intensificámos mais este estudo e o ano passado com a Navigator Company ainda mais juntamente com o colega João Silva fizemos bastantes observações e entre todas as observações que é possível encontrar na literatura e na internet realmente estes últimos anos tem-se feito um progresso impressionante e é o que este gráfico demonstra como disse temos vindo a fazer este estudo já há algum tempo e até o ano passado haviam 160 espécies observadas por nós e com o estudo realizado com uma semana de trabalho de campo intensivo e depois mais trabalho de laboratório e que temos vindo a quando temos continuado a fazer descobriram-se mais 112 espécies novas para a região e num total de 272 este número já está um pouco já está atualizado já serão mais espécies já serão cerca de 280 290 espécies neste momento confirmadas para a região do sudoeste em termos de registros e observações da navigator só aqui contando os registros da navigator temos 184 amostras conservadas em herbário bem fotografadas aliás são 50 são 184 observadas e registadas bem fotografadas e das quais cerca de 50 identificadas como interessantes e potencialmente novas estão conservadas em herbário já não são 12 apenas que estão com a microscopia realizada já estamos cerca de metade talvez 25 e dessas temos talvez 5 6 sequenciadas e podemos já avançar que temos algumas espécies novas para a ciência que mais tarde ou mais cedo acabaram por ser descritas também aqui para a região aqui muito rapidamente os principais grupos de cogumelos de cogumelos que foram tem sido observados ao longo dos anos aqui o grupo agaricales a azul é uma é uma é uma ordem agaricales é basicamente um daqueles cogumelos que têm láminas são os mais comuns realmente e entre os quais a família cortinariaceae onde estão onde estão os géneros cortinários alguns poderão ter ouvido falar são têm sido os mais mais observados e vamos aproveitar já que estamos a falar de cortinários para falar este registro interessante feito o ano passado nesse período do trabalho com a navigator company cortinários é uma das espécies sequenciadas e estudadas também ao microscópio é uma espécie lindíssima e é uma espécie é o primeiro registro a português é feito aqui em comestível é uma das poucas espécies que nós podemos dizer com alguma segurança que não é uma espécie comestível e que não tem interesse com a astronómica apesar da sua beleza natural é uma espécie que se a comermos assim como estamos a ver é bem provável é bem possível que possamos morrer com envernamentos sérios abordando agora aprofundando esse tópico da comestibilidade as pessoas em Portugal principalmente têm muito essa ideia de ou é comestível ou é venenoso não pode ser nada entre as duas ou é ou é comestível ou não é comestível em Portugal então é quase tudo é venenoso e quase nada é comestível mas ou é preto ou é branco e na realidade as coisas não são bem assim a comestibilidade de um cogumelo pode pode depender de vários fatores não só do ponto de vista cultural que vamos ver mais à frente mas a propensão individual que já falámos diferentes pessoas reagem de forma diferente a espécies a diferentes espécies eu por exemplo tenho casos próximos de mim que posso garantir são pessoas que não podem comer cantarelos cantarelos seja que cantarelos for principalmente cantarelos cibários e que têm reações bastante más a nível gástrico e que passam mal e às vezes têm que ir ao hospital existem registros de intoxicação com o macrolepiota não é aqui na região provavelmente mais conhecidas como pucaras também acontece muitas vezes tem a ver com o modo de preparação há espécies que têm toxinas que não podem ser e até espécies dadas como boas comestíveis se não forem cozinhadas ou bem preparadas podem causar perturbações gastrointestinais muitas vezes têm a ver com quantidades consumidas no caso anterior que vimos do tricoloma equestre parece ter muito a ver com isso a quantidade consumida e também a variabilidade biogeográfica existem a mesma espécie pode ser menos ou mais tóxica ou saborosa dependendo da região da zona onde cresce e da sua ecologia ou às vezes pode ser afetada também por poluição atmosférica já que pode absorver todos aqueles metais pesados etc portanto a coisa não é assim tão simples não há um comestível e um venoso todos são comestíveis e todos são venosos até os mais conhecidos e saborosos e famosos podem ser tóxicos podem tornar-se tóxicos em algumas situações e até os mais tóxicos se forem preparados de certa forma podem ser comestíveis mas há uma minoria das espécies que são realmente fortemente tóxicas e venosas é uma minoria mas mesmo essas se fosse preciso preparar da forma ideal podiam tornar-se comestíveis esta coisa do ser considerada comestível ou não comestível varia bastante com a região da Europa no sudoeste europeu aqui em Portugal as pessoas tendem a considerar quase tudo tóxico e não comestível enquanto as mesmas espécies no nordeste da Europa podem ser consideradas boas comestíveis um bom exemplo disto aqui em Portugal ninguém come e ninguém considera lactários crisorreus comestível muitas vezes é a mesma apelidade como venenoso mas o que é facto é que é uma espécie comestível e apesar de não ser comum nos países do nordeste da Europa ocorre de vez em quando e tal como qualquer outro lactário se for processado de forma conveniente não interessa entrar aqui em promenores mas fervendo rapidamente duas vezes ou às vezes nem precisa de ser duas vezes mas fervendo rapidamente e livrando da água onde se ferveu os cogumelos então fica está pronto a ser cozinhado na frigideira ou de outra forma que queiram cozinhar e perde toda aquela amargura e todo aquele mau sabor que tem e torna-se um bom comestível e o mesmo acontece com as espécies em Portugal mas se formos falar aí com as pessoas supostamente entendidas porque ouviram de outros no passado e vão repetindo a mesma informação isto é uma espécie venenosa portanto é uma espécie tóxica agora lá por ser comestível potencialmente comestível não quer dizer que ah então é tudo comestível vamos ao mate e vamos apanhar tudo e que não há problema nenhum não temos que saber o que estamos a fazer temos que conhecer e também temos que saber preparar cada espécie à sua maneira e as suas exigências e também ter em mente que não existem espécies 100% seguras depende sempre com quem estamos a lidar e com o que estamos a lidar portanto só queria introduzir essa nuance que existe portanto não há uma binarização do venenoso e do comestível agora vamos falar aqui uns cogumelos no geral comuns aqui na área amanita citrina é outra espécie de má fama que é uma espécie também é comestível pode ser boa comestível só que é uma espécie sendo uma amanita na amanita é um género onde a maior parte das espécies são comestíveis apesar da fama que tem especialmente em Portugal mas existem realmente 3, 4 espécies um número reduzido de espécies no género amanita que são venenosas ou que podem ser até mortais se ingeridas cruas em quantidades suficientes e amanita citrina até não é muito diferente para quem conhece é um cogumelo completamente diferente tem aquele bulbo aquele bulbo ali gigante gordo ali em baixo tem um cheiro intenso da batata tem uma cor característica meio fluorescente ali amarelada desse tipo uma cor limão mas a forma da da vulva daquele bulbo e o cheiro de batata são bastante característicos a amanita cistatorum não é uma surpresa mas este é o primeiro registro em Portugal feito por nós também no sudoeste é uma espécie comum associada a cistos a estevas e afins e é uma espécie comestível mas lá está é uma amanita e é potencialmente confundível com outras espécies mas é uma espécie comestível e boa comestível portanto nem todas as espécies da amanita são comestíveis temos aqui um caso que dificilmente é comestível é sempre possível preparar este fungo por exemplo é possível preparar de forma a que estoura um comestível fervendo várias vezes e processando de várias formas e tendo atenção à comunidade com que se come mas assim como está se nós colhermos este cogumelo não é... dificilmente se torna mortal dificilmente se torna letal mas é... pode causar intoxicações graves bastante graves a amanita panterina portanto é uma espécie a ter em atenção portanto nem todas as espécies da amanita são comestíveis este é um dos casos onde é preciso ter muito cuidado é uma espécie muito próxima e quase igual à famosa amanita muscária que é uma espécie... que é tal... espécie vermelha com espintinhas brancas que é praticamente igual a esta só que é vermelha e não tão acastanhada de resto é muito semelhante e com efeitos semelhantes é comestível mas dá muito trabalho e é relativamente perigoso e acaba por não ser tão saboroso apesar de que... enfim isso depois também tem a ver com a forma como se cozinha mas para quem não conhece e quem não está habituado estes cogumelos pode ser visto ou deve ser visto como não comestível já que é potencialmente tóxico uma espécie bastante comum com caracteres cornocopioides aqui na região as pessoas chamam trompetas da morte ou da bruxa é uma espécie que é muito... às vezes é difícil de encontrar porque é bastante camuflada mas é um comestível conhecido e é relativamente seguro mas lá está como disse existem relatos de indigestões também com este fungo mas é relativamente seguro uma palavra sobre o tricoloma caligatum que é um tricoloma que é dado como não comestível por ter um cheiro bastante intenso bastante enjoativo mas realmente é uma espécie muito parecida e muito próxima também com a espécie do norte da Europa tricoloma matsutake que é o que os japoneses chamam de matsutake já poderão ter ouvido falar é uma espécie de valor gastronómico altíssimo é uma espécie que tem sido abusada e tem vindo a desaparecer tanto do norte da Europa como do Japão por colheita intensiva portanto é mais um exemplo que realmente podemos ter um impacto e só que no sul da Europa por não haver tanta tradição mas é uma espécie praticamente igual mas o tricoloma caligatum é visto como uma espécie potencialmente tóxica e não interessante e não comestível mas o sabor e o aspecto e o cheiro são muito parecidos com o matsutake é uma espécie quase igual ao tricoloma matsutake mas realmente não há cultura aqui em Portugal e no sul da Europa no geral de tentar explorar e perceber se podemos inserir este cogumelo nos nossos hábitos culturais em termos gastronómicos até se pode dar o caso de realmente vir a demonstrar que é uma espécie que não tem interesse por razões objetivas e científicas e racionais mas não é o caso é basicamente uma espécie desconhecida e pouco experimentada existem depois os macrolipiotas muitos conhecem como púcaras e muita gente come macrolipiotas a pensar que estão a comer a púcara que é o macrolipiota prócera o macrolipiota prócera é a espécie mais comum é uma espécie grande mas muita gente apanha tudo o que é macrolipiota que são muito parecidos uns com os outros pensando que está a apanhar a macrolipiota prócera e como sem grandes efeitos porque espécies grandes de macrolipiota e mesmo até outras parecidas geralmente não são muito não causam grandes distúrbios o próprio macrolipiota prócera pode causar alguns distúrbios em algumas pessoas mas é raro e o mesmo acontece com por exemplo este macrolipiota faiodisca muito comum aqui nesta região de Odmira especialmente especialmente nas partes mais junto à costa por exemplo em Vila Nova de Mil Fontes onde há areias soltas e dunas é bastante comum mas é é um grupo que é preciso também ter alguma atenção porque existem as espécies de lepiota que ao contrário de macrolipiota tendem a ter dimensões um pouco mais reduzidas e às vezes podem confundir-se com macrolipiota e dentro do grupo lepiota existem várias espécies bastante tóxicas e são perigosas e então as pessoas devem ter atenção ao que estão a fazer e conhecer e mesmo ignorando essas espécies mais pequenas mesmo dentro destas espécies maiores de macrolipiota é importante ter atenção que seria interessante desenvolver uma cultura onde as pessoas conseguem reconhecer e diferenciar a púlcara não é? o dito macrolipiota procera propriamente dito destas outras espécies de macrolipiota como este faiodisca e distinguir as suas qualidades enquanto produto gastronómico e as suas propriedades e portanto comercializar potencialmente comercializar e preparar pratos e desenvolver cultura nesse sentido seria importante existem várias espécies de boletos esta é uma das mais comuns boletos entre aspas desta é uma das mais comuns aqui nesta região creche com estevas lacinelum corcicum já vi muita gente a apanhar esta espécie e a pensar que é boletos edulis que é a mais comum são raramente existem espécies é raro existirem espécies com efeitos perigosos ou devidosos neste grupo de fungos com tubos não é o mesmo que dizer que são todos comestíveis não são necessariamente outros comestíveis e até os mais comestíveis mais uma vez não são necessariamente livres de perigo portanto e a maior parte das pessoas mais uma vez comem cogumelos a pensar que estão a comer outra espécie esta é uma espécie muito comum que eu já vi garantidamente gente a colher a pensar que é outra coisa é uma espécie comestível é comum e podia mais uma vez ser interessante desenvolver cultura específica neste neste recurso desenvolver este recurso como uma entidade gastronómica e pronto chegámos ao fim obrigado pela atenção mais uma vez foi uma gravação espero que não haja necessidade de recorrer a esta gravação mas caso haja está aqui e se quiserem colocar perguntas se houver alguém para responder sejam bem vindos obrigado boa tarde